Já faz um tempo que eu tô caindo na dela E vira e mexe, trombou ela na quebrada Oi quem me dera chega nela nas ideias Uma princesa dessa não preciso de mais nada Baseada não cansar de me falar Que ela é muita areia pro meu caminhão E o que importa é que aqui dentro do meu peito Vai ter espaço pra ela dentro do meu coração Sempre pensei que eu não tinha condições De manter um namoro e de dar tudo que ela quer Eu no toque do bote pro parça E ela de nave a bordo da Santa Fé Ela já sabe que eu sou cantor de funk Agora sabe que eu tô louco por ela O rolê dela é balada com as amigas Enquanto eu tô com os parceiros aqui no bar e rirão dela Tudo brincado só com o dinheiro do Mac Mas que eu encontro com ela ali no shopping Viemos embora de lotação E o cheiro dela tá na polo da Lacoste Eu diria que me estrela ia brilhar O MC Gabrielzinho estourou Agora tô com a mais top da quebrada E eu nunca imaginava ser dono do seu amor E da menina de cabelo deslumbrante Olhar brilhante, sorriso encantador Foi pelo jingado do moleque E pela simplicidade que ela se apaixonou Foi numa troca de olhares envolvente Que toda essa história começou Hoje troquei as noites de baile funk Pelo abraço dela pelas noites de amor Tudo brincado só com o dinheiro do Mac Mas que eu encontro com ela ali no shopping Viemos embora de lotação E o cheiro dela tá na polo da Lacoste Eu diria que me estrela ia brilhar O MC Gabrielzinho estourou Agora tô com a mais top da quebrada E eu nunca imaginava ser dono do seu amor E da menina de cabelo deslumbrante Olhar brilhante, sorriso encantador Foi pelo jingado do moleque E pela simplicidade que ela se apaixonou Foi numa troca de olhares envolvente Que toda essa história começou Hoje troquei as noites de baile funk Pelo abraço dela pelas noites de amor E da menina de cabelo deslumbrante Olhar brilhante, sorriso encantador Foi pelo jingado do moleque E pela simplicidade que ela se apaixonou Foi numa troca de olhares envolvente Que toda essa história começou Hoje troquei as noites de baile funk Pelo abraço dela pelas noites de amor Paládoa não se apaixonou Transcrição e Legendas Pedro Negri